Eu vejo uma viola na parede E uma rei quando nunca vai lançar No caminhão da cama, porra de um lado eu volou Cheiro de amor e me tampouro pelo ar Pro ar e sei lá O meu sapato pinta no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha bela cela Ao lado do meu pé, eu acordo em caçador Que tentação Minha moina me beijando pela beira Com a mala minha bela, beijinha da beira Com o coração do meu cenário, minha amor O meu sapato pinta no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha bela cela Ao lado do meu pé, eu acordo em caçador Que tentação, minha morena me beijando pela beira A lua barandinha pela beira, beijinha da beira Com o coração do meu cenário, minha amor O meu sapato pinta no sapato da beira, beijinha da beira Com o coração do meu pé, eu acordo em caçador Que tentação, minha morena me beijinha da beira, beijinha da beira Com o coração do meu cenário, minha beira Com o coração do meu pé, eu acordo em caçador Com a estrela, meus sapatos pinta no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha bela cela A loja do meu velho, a voz de caçador Que sensação, minha morena me beijando de cabelo A fuma rola minha pela perdinha da treta Só cantando o recertário de amor A loja do meu velho, a voz de caçador Que sensação, minha morena me beijando de cabelo Que sensação, minha morena me beijando de cabelo A fuma rola minha pela perdinha da treta Só cantando o recertário de amor A fuma rola minha pela perdinha da treta